E aí galera que fala Marinal, está aqui providenciando a parte 2 por assim dizer, naquele outro vídeo que eu postei, comentando os feios dos players aqui desses dois clãs, a gente fez uma segunda guerra, agora já uma segunda guerra abordando o meu método de trabalho, a maneira com que eu queria que eles atacassem Então primeiramente eu queria pedir desculpa, porque eu estou meio cansado, talvez a qualidade desse vídeo não fique muito boa, mas eu tenho que gravar agora e eu não vou conseguir gravar, agora são exatamente 4 e meia da manhã, então estou aí providenciando conteúdo para vocês, ou eu gravo agora e não vou conseguir mais, o importante é ter o conteúdo Talvez a animação não seja muito boa, mas fazer o que? Então tivemos, eu pedi para todo mundo trocar os layouts, alguns não trocaram, esse negócio de guerra amigável, guerra amistosa, sei lá, isso daí muitas vezes é um pouco mais complicado de se trocar layout, porque você não pode modificar o layout Ele tem que estar pelo menos um dia ativo na sua vila, é uma coisa chata que enche o saco pra cacete Só que, e os que não conseguiram trocar, eu mudei completamente o castelo, tá? Doei um castelo completamente diferente, então já modifica totalmente a base, tá? Então, não dá pra se dizer que é uma base completamente diferente, tá? Daquela outra guerra Então nós temos aqui 46 ataques, tá? 24 de um lado, 22 do outro, nós temos 33 PTs, tá? Um aproveitamento de cerca de 70%, ainda nem utilizamos, utilizamos boa parte dos ataques da parte superior do mapa, tá vendo? Que nós não utilizamos, não utilizamos praticamente nenhum CV9.5, acho que só esse CV9.11 atacou E fechou essas duas bases aqui, ó, esses dois CV9.11 também, tá? A grande maioria, enorme, a maior quantidade foi ataque de CV9, então, aproveitamento acima de 70%, tá? Na outra guerra, na guerra que eu não organizei, que eu não deixei o pessoal agir da forma que eles queriam agir Basicamente, nesse momento, assim, 46 ataques, que a gente tinha uns 20 PTs, tá? Agora a gente tem 13 a mais É um aumento percentual muito grande, com o mesmo grupo, tá? Isso que eu quero reforçar pra vocês, são as mesmas pessoas Eu não cheguei e quiquei um monte e trouxe um monte de cara que jogava muito Simplesmente passei pra eles o que que eu fiz Eu falei, vocês vão fazer o básico agora, tá? Agora vocês vão fazer o básico, vocês vão fazer o que tem que ser feito Vocês vão esquecer aqueles ataques modinha, tá? Muitas vezes o pessoal vem com os ataques modinha que viu o amigo fazendo, achou bonito e quer ficar repetindo em guerra Tá? Só que é aqui o trabalho sério, tá? Esse negócio aí não funciona, tá? Você tem que fazer o feijão com arroz Você vai olhar a base, qual a melhor maneira de eu atacar aquela base? Se for full dragão, você vai full dragão Entendeu? Você não vai de rogs Você não vai fazer um cuimauque Tá? É assim que é feito Então, você reduz drasticamente a chance de você dar feio Então, como eu trabalhei nessa guerra particularmente Cortei o cuimauque Não quero ninguém fazendo o cuimauque Tá? Outro ponto Castelo exposto é full lalum Você vai chamar, matar com os heróis E você vai dropar full lalum Pegar reino com fio de esqueleto Tá? A estratégia mais efetiva pra se lidar com o castelo exposto Eu já falei Você só vai fazer entradas Em base que tem o castelo protegido Tá? Aí você pode fazer uma entrada preferencialmente em um gobo lalum Tá? Você só vai, talvez, de rogs Se for uma base muito fácil pra rogs Uma base que esteja extremamente complicada pra lalum Tá? Particularmente nessa guerra a gente não teve nenhum ataque de rogs Todos foram de lava e balão Tá? E Algumas Algumas ideias que eu Que eu Trabalhei dessa forma Tá? Teve gente que tava sem herói também Ele é o PT Tá? Inclusive desses 13 feios Desses 13 feios Os 4 foram de cuimauque Mesmo falando Teve gente que fez cuimauque Tá? E todos os 4 deram feio Tá? E Aí depois Eu que sou ruim Entendeu? Depois o cara vai dizer Porra Aí eu tiro o cara do clã O cara vai ficar puto comigo Porra Mas eu fiz um vídeo de quase 40 minutos Falando sobre isso Tá? Se você O cara não quis Nem se ligou pra assistir o vídeo O cara não tava preocupado O cara não tirou um tempo pra assistir Aí o cara vai lá e dá 2 feio na guerra com o cuimauque Sendo que eu pedi pro cara não fazer Tá? Então Você tem que tomar Você tem que prestar atenção nisso aí Tá? Eu não sou Eu não sou um cara ruim Eu sou um cara justo Tá? Se você fizer o que tem que ser feito Você vai continuar no meu clã sem problema Tá? É por causa de Trabalhar dessa forma Tá? E Vamos ver aqui Então por exemplo Dá pra se tirar que 4 feios O cara não fez o básico Então foram 4 feios Que não Não teve o meu Meu dedo envolvido Tá? E por exemplo Tivemos esse feio aqui Que caiu a net Tá? Que caiu a net Travou o celular dele Ele não conseguiu dropar as tropas Tá? Então esse aqui Dá pra ser descontado Tivemos alguns feios Que o player Deu um pouco de azar também Na verdade Não dá pra se dizer Que foi 100% azar Foi um Alguns erros Os conseguidos Têm que ser corrigidos Por exemplo Esse aqui do 98% Tá? Tivemos um ataque De 99% Também A enorme A maioria de ataques Foram feitos Sem scout Tá? Esse aqui deu 99% Então Primeira coisa que eu vou fazer Eu vou mostrar os ataques Do clã deles Tá? Então esse aqui foi fechado Esse aqui também foi fechado Por 79.11 Tá? E esse aqui foi 79.5 Fechou Tá? Vou mostrar algumas configurações Por exemplo A PT nesse número 8 Tá? Essa aqui é a base Vou mostrar pra vocês Então tá aqui Uma configuração De castelo protegido Qual a melhor estratégia Pra você fechar esse aqui Gobola Lul Tá? Por exemplo Vamos supor que esse cara Atacou e deu feio Tá? Acontece Vamos supor que esse cara Atacou e ele errou Os quebradores Ou ele tava nervoso Tá? Isso aí É É facilmente corrigido Tá? O importante é você Acertar a estratégia Você pode dar feio Você pode dar feio Acontece Eu Dou feio Tá? Um É Os melhores Dão feio O que você não pode fazer É dar feio Errando a estratégia Se o cara desse feio De rogs nessa base Ele estaria errado Completamente errado Tá? Que é um layout Com rainha Que não estar protegida Pelo rei E um Gobola Lul Destrói facilmente Esse tipo de base Tá? Não é uma configuração De castelo exposto Então você não pode Fazer um full a lul É meio complicado Poderia até ser dito Que você consegue Chamar aqui no canhão Mas é meio estranho Tá? Pode ser que o cara Tem uma tesla aqui Que desvia os balões É arriscado Então um Gobola Lul É um pouco mais consistente Então eu gostei Ele fechou essa base Sem muitos Sem muitos problemas Novamente Ó Isso aqui é outra base Isso aqui é um layout Muito bom Castelo protegido Você tem que fazer uma entrada Qual A entrada mais efetiva É um Gobola Lul Funciona muito bem Nesse tipo de base Então Novamente O player acertou Não estou preocupado Se ele deu PT Ou se ele deu fez Se o cara fosse de rogs E desse PT numa base dessa Ele estaria equivocado Porque essa base É mais fácil Chega de ser fechada Com Gobola Lul Pela configuração dela Então Isso é uma coisa Que eu sempre cobro E vamos ver aqui Por exemplo Ó O ataque nessa base Número 10 Eu gostei bastante Entrada Foi uma entrada Extremamente bem executada Inclusive O cara que deu Fez esse PT Deu dois feis Na última guerra Ele deu dois feis Ele se equivocou Escolheu a estratégia errada Então Pensa O cara deu dois feis Eu poderia facilmente Ter sido quicado Negócio de Ah Dois feis é quique Poderia trabalhar dessa forma Não é assim que se trabalha Tá Então Ó Olha só O ataque ele fez Fez uma entrada Ó Essa aqui ó Entrada nível profissional Inclusive eu conheço ele É um parceiro meu O cara fez um Queen Walk Com Golem Quebrou Entrou todo mundo Jogou uma Fúria Tá Ó Pegou toda essa região Ele acabou com a base Praticamente com a entrada E dropou O drop Foi muito bom Também Tá vendo E ele vai fechar essa base Sem o feitiço Sem o feitiço de cura E sobrou um monte de Balão e lava Tá Acabou com a base Completamente Um layout bom Inclusive se não me engano Esse é um layout Meio que Uma variação De um layout Que eu já fiz Então esse é um layout Extremamente bom Eu curto bastante Layouts desse tipo Castelo protegido Uma configuração de teslas Que não protegem aéreas E o cara Conseguiu fechar Com facilidade Vou mostrar algumas outras Configurações Alguns ataques Que eu gostei Esse aqui 17 Ó Então O cara fechou só com a rainha E esse cara também Na guerra passada Esse cara deu um feio De cunho alque Tá Ele tá desperdiçando Ele é um Esse cara Ele ataca muito bem Então não tem porque Ele fazer cunho alque Entendeu Ele tem Uma facilidade muito boa Com drop Basta você Trabalhar o cara Você chegar e conversar Você vai fazer isso aqui Olha só o PT Que ele deu nessa base Soltou Aqui até acho que ele se equivocou Porque ele saiu soltando a rainha direto Soltou a rainha no range De um canhão Ele deu sorte Que tinha só baby drag Se ele fosse bruxo Ele poderia ter se complicado Mas é um CV9 Praticamente full Com layout Anti lava Interessante Então você tá dropando Full alun Simples Pegando a rainha O fito esqueleto Até o fito esqueleto Era level 2 E ele não teve tantos problemas 2x besta solo Não tem porque você Escolher uma outra estratégia Nesse tipo de base Castelo exposto 2x besta solo Que não seja full alun Feitiço esqueleto E fúria Acabou Sobrou 2 feitiços ainda Perceba Sobrou 2 feitiços E lava Balão E um monte de tropa Para limpeza Só com a rainha Esse ataque é extremamente forte Então é isso que você tem que fazer Deixa eu ver 17 O 18 Esse aqui também gostei Embora não seja um full alun Mas eu gostei da estratégia Que ele fez Ele fez um ataque Com 3 lava Os 22 balões Ele soltou o casal Aqui nessa posição E um monte de bowler Pegou toda essa região Tá É Fui eu que doei Nesses castelos Então Particularmente nesse aqui Eu doei um dragão E uma bruxa Eu dei uma certa variada Para tentar pegar Os players desprevenidos Então ele dropou Então estratégia simples Estratégia Extremamente simples Soltou o rei Rainha Um monte de bowler E já era Quebrou o muro Naquela posição E acabou Ele fez um drop É O que eu sempre digo Quanto mais lavas E balões você levar Mais fácil É de você dar PT A única coisa Que você tem que neutralizar É o castelo Você neutralizando o castelo Acabou A rainha Você pode facilmente Neutralizar com o fetiche esqueleto Tá Então sempre você tem que Prestar atenção Se você consegue matar o castelo Com facilidade É só isso que você tem que fazer O resto é drop Tá Olha o tanto de magia Que sobrou Tá Então Aí eu Eu vou em algum clã E eu vejo uma base Igualzinha a essa E o cara vai lá Faz um cunho ao que Eu fico puto com isso aí Tá Mesmo o cara dando PT Tá Então você tem que prestar atenção É Outra coisa aqui Vou mostrar Com outro ataque interessante Tem até ataque rolando agora Mas depois eu vejo isso aí Vou mostrar Deixa eu ver Onde que foi Esse ataque foi legal Esse aqui eu gostei também Ó Se vocês lembrarem No outro vídeo O que eu falei pros caras fazerem Quando tinha bruxo no castelo Em todos os castelos expostos Eu doei duas bruxas Tá Eu doei duas bruxas Pra encher o saco dos caras Porque é uma merda Matar duas bruxas Com o casal Pra eles não conseguirem Levar muita coisa da base Só que eu expliquei Como é que você mata Uma configuração de bruxa Você chama de servo Olha só o que o cara fez Tá Ó Chamou Olha lá Soltou um servo Acho que até ele errou aqui Ele foi soltar o servo Soltou o balão Ó a bruxa vindo sozinha Tá vendo Bruxa tá vindo Bruxa tá vindo Soltou Servo Chegou Matou as duas bruxas Pronto Acabou Tá vendo O casal ainda está Full life Nem usou o poder Tá É assim que se mata a bruxa Muitas vezes falta Uma certa Orientação Não é que os players são ruins Muitas vezes eles estão fazendo a coisa errada Tá Então você tem que prestar atenção É Ó Ele vai dropar a full aluno Pronto Acabou Tá Ele tem que errar demais o drop Pra não dar PT numa base dessa Tem uma x-besta solo Tá Não é Não é um Uma base full Ó Perceba Ó Jogou uma fúria Jogou a fita esqueleto Pronto Tá Ó Uma cura sobrando Extremamente simples Assim que se mata a bruxa Assim que se dropa full aluno Tem que treinar isso aí É Então vou mostrar Deixa eu ver aqui Se tem mais algum ataque Que eu queria ver Não Acho que não Inclusive tem um ataque Extremamente engraçado Tem um ataque O Master O Master fez um ataque Extremamente engraçado Até mostrar pra vocês Travou o celular dele Ó Deixa eu ver aqui Travou o celular Assim Esse ataque Eu fiquei vendo umas 10 vezes Eu não parava de rir isso aqui Cara Isso aqui é uma situação tenso Olha lá O que aconteceu aqui Ele foi Soltou o casal Ó Aqui ele fez a estratégia certa Tá Soltou o casal Pra pegar a Rainha nessa posição Tá Bem simples Tá Eu até achei meio Talvez um pouco equivocado Não sei se ele já atacou com o Scout E não prestei atenção Porque poderia ser que tivesse lava Se tivesse lava Ele não iria conseguir pegar a Rainha Tá Eu achei meio Meio estranho Eu iria optar Talvez Você sabendo que não tem lava Aí tudo bem Porque Tendo lava A Rainha trava no lava E não consegue pegar a Rainha do adversário Tá Então talvez ele poderia soltar um balão Pra ver O que queria ter Se sair esse bruxo Ele poderia soltar o casal aqui Não saindo nada Era possível que tivesse lava Ele poderia usar o casal pra levar um setor da base Tá Mas talvez ele atacou com o Scout Eu não sei Então você tem que tomar cuidado Na configuração assim Ó Agora bugou Bugou Coisa dele E o cara soltou 20 e poucos balões Tudo junto Ai cara Não Cada coisa que eu vejo Tem 18 balões aqui Tudo junto Ai cara Porra é foda Foda Coitado do cara Travou O celular do cara Eu Eu te entendo Master Eu te entendo Eu tenho o celular da Xuxa E eu tenho o PC da Xuxa Porra Ele é tenso Ai Mostrar aqui Os outros Os outros ataques Agora eu vou mostrar Ataques Desse outro clã Tá Do meu clã Por assim dizer Tá Então eu vou mostrar Os ataques Do meu lado Inclusive até saiu mais um PT Aqui O clã deles deu um PT Temos 34 PTs E 47 ataques Embora nem todos os ataques Foram efetuados da maneira correta Da maneira que eu falei Talvez Tem uma meia dúzia Acho que um 7 Que não foram Então dá pra se dizer Que foram 40 ataques E 34 PTs Aproveitamento extremamente alto O pessoal fazendo o básico Ajuda bastante Então por exemplo Supor O ataque do Rei Felipe Ele é um CV 9.11 Tem tropa de CV 11 Tropa extremamente upada Então se você é um CV 9.11 Você vai atacar uma base dessa Como é que você fecha uma base dessa Mostrar Você fecha dessa forma Com uma entrada forte Um ataque forte Você não vai fazer um Cunhauk E pode ser alguma Você pode até fazer um Full Bowler Na situação dele não é interessante Porque ele tem Bowler level 2 Mas vamos supor que ele tivesse Bowler de Bruxa upado Poderia até fazer um ataque Com um monte de Bowler de Bruxa Qualquer ataque Força Bruta Qualquer ataque Isso é Que mesmo você errando tudo Você dá PT Por exemplo Se ele faz um spam de Bowler de Bruxa Aqui se for Bowler de Bruxa full É praticamente impossível ele dar feio É assim que você minimiza O erro Eu não gosto pessoal Errando coisas simples Então você tem que sempre fazer o básico Então eu vou mostrar alguns Alguns ataques que eu achei interessantes Particularmente esse ataque no 11 Percebam É o Bololo Inclusive Ele deu feio nesse mesmo layout Quem assistiu outro vídeo Já lembra que ele deu feio De Hogs Eu falei Desnecessário de Hogs Esse aqui é Full Alun Aí ele me ouviu Dessa vez ele me ouviu E na outra vez Eu não orientei Ele não falei Para você fazer isso Então eu cortei Hogs dessa guerra Não quero o pessoal desperdiçando Ele de Hogs de graça Então Ele tem que chamar Castelo de Balão Levar um setor da base Que os heróis Dropar Full Alun Foi a orientação Inclusive esse castelo Tinha um lava Foi até uma situação engraçada Porque o castelo Sai no morteiro Tá vendo Se soltar no morteiro O castelo já sai Aí ele pensou E soltou um balão Aí ele viu que não saiu nada Ele pensou Porra, mas não saiu nada Ele pensou assim, né cara Não, mas tem alguma coisa aí Eu sei que tem Aí ficou desconfiado Soltou mais dois balões É, cara O pessoal às vezes Isso aí é engraçado Talvez ele estava meio nervoso, né Pensou Aí agora teve certeza Realmente não tem nada Então eu posso começar Tá Porque tinha um lava E não saiu Soltou o casal Tá Olha, vai pegar essa região da base Nem esperou levar outra defesa E já saiu dropando Tá Ó Tá Então não era necessário Ó Então o drop Um drop Não foi um dos melhores drops do mundo Tá Só que É o necessário Tá Droppou ali naquela posição Fúria Fetice esqueleto Pronto Até errou o fetice esqueleto na rainha Tá Pronto Acabou a base Tá CV9 Dá pra se dizer que no CV9 é full Tá Só tinha o dispersor Ele é um pouco mais baixo Pronto Acabou Tá Ele deu feio nesse mesmo layout Ele deu um feio meio estranho de Hogs Tá Tem umas dificuldades extremas Pra fechar essa base E agora ele fechou com uma facilidade absurda Tá Então Eu sempre trabalho dessa forma Eu tenho um outro ataque que eu quero mostrar Esse Se não me engano Ó Esse aqui no ataque Thiago com Y Aqui ó Essa conta aqui Esse aqui eu troquei algumas ideias com ele O player tava meio nervoso Tá Ele disse que nunca tinha atacado dessa forma Ele tava meio nervoso Ele ficou meio preocupado de dar feio Mas eu falei Não Faz isso que você vai depender E já era Tá Ele nem fez um drop muito bom Inclusive Ele queria fazer uma entrada nessa base Ele falou Vou fazer uma entrada a dois Golem Vou fazer uma entrada a dois Golem por ali Eu falei Não Você vai Fulalum Aí cinco você vai fechar Tá Você vai fazer uma entrada aumentando a X da feio Tá Então até mostrar Eu falei pra ele soltar Balão aqui ó Nessa posição Tirar o castelo Tá vendo Soltou o balão Tirou o castelo Tá Ó O castelo tinha bruxa Como é que você chama a bruxa Você chama com o servo Tá vendo O servo está vindo A caverneta lá em cima O bruxo está vindo Tá Ó Soltou o casal Pronto ó A bruxa já tá morta Tá vendo Facilidade extrema Tá Eu falei pra ele trazer pra essa posição Porque a rainha levava o dispersor Tá Então ó Ele vai usar o poder Tá Usou o poder E agora ele vai dropar Tá O drop igual eu comentei Aqui Nessa primeira área Você não dropa muitos balões Tá Porque os lavas fazem essa trajetória Se você dropar por exemplo É Uns oito balões aqui Eles vêm pra cá E morrem todos de graça Então você dropa o suficiente Pra levar essa defesaria Levando essa defesaria Todos os lavas vêm pra cá Aí você dropa aqui nessa posição Aí você enche de balões aqui Porque aqui Todos os balões estão protegidos pelo lava Que não acontece com os balões da parte inicial do drop Tá Então algumas orientações Aqui acabou saindo três teslas Que acabou atrapalhando um pouco Até mostrar Perceba Tá Ó Então você tá dropando Você tá dropando com Um relativa tranquilidade Ou curou Ele até teve um certo problema Que ele não conseguiu levar essa aérea Tá Mas Ele vai fechar a base com facilidade Jogou uma fúria Fiz esse esqueleto Pronto Tá Ó Perceba Sobrou um raste Sobraram cinco balões Que ele tava utilizando pra limpeza Ó Tinha uma tesla troll Ele acabou soltando lá Tá Ele queria fazer uma entrada nessa base Mas eu falei Entendeu Full alone você vai acabar com essa base Tá Então você tem que fazer Você tem que simplificar Tá Ó Então bem simples E Vou mostrar algumas Um outro ataque Teve um outro ataque também Que o player tá meio nervoso Esse ataque aqui Ó O Heisenberg Perceba que o Heisenberg Eu até critiquei ele na Da outra vez Por quê? Porque ele fez um cunho alco Ele tem casal 30 Fez um cunho alco Deu feio numa base Relativamente fácil Tá Inclusive ele é um player Meio que Das antigas Tá Ele tá meio que Ele era um Um excelente player Tá Só que ele tá meio parado Inclusive ele é da época Que nem existia Feitiço de esqueleto Nem sabe utilizar direito Isso aqui Tá Então Ele também tava meio nervoso Tá meio preocupado De fazer um Um ataque nessa base Mas teve algumas orientações Soltou um balão Tirou a parte aérea E tem a bruxa Igual eu comentei Como é que você mata a bruxa Você chama o cérebro Com o cérebro pro canto Ó A bruxa está vindo Ó Onde está a bruxa Tá vendo? Completamente exposta O que você faz? Ó Tá vendo? Soltou o Heisenberg Da bruxa Acabou Tá Matou com extrema facilidade Tá Não precisa nem do Feitiço de veneno Agora ele É Ele Eu falei pra ele Levar o Feitiço de esqueleto Mas eu não imaginei Que ele ia pegar a rainha Na entrada Aí ele acabou Desperdiçando Inclusive olha só O que vai acontecer aqui Vai dropar O drop dele Foi um drop bom Só que talvez Ele demorou um tempo Absurdo pra iniciar o drop Isso aí é falta de experiência Mesmo Não está acostumado A atacar dessa forma Ó Agora ele começou a dropar Só que agora já tem Já desperdiçou Cerca de Uns 30 segundos Ali Então você está dropando Tá vendo Tá dropando Ó Perceba que é um player Que tem uma boa noção de drop Isso aqui é só ajuste Só falta Trabalhar algumas Algumas coisas Perceba Tá vendo Ó Olha só o que Full Alon fez com essa base Olha só quanto feitiço sobrou Olha só quanta tropa sobrou Tá vendo E Olha só Uma outra Uma outra coisa que acabou acontecendo Foi que Isso aqui é ajuste Tá Faltou tempo Tá Talvez o player Estava meio nervoso Alguma ideia Que Acabou Acontecendo dessa forma Esse aqui Ele tentou jogar uma fúria ali Mas sobrou Uma quantidade gigantesca de drop Feitiço Tá Não é que ele não quis jogar o feitiço Ele não tinha Ele não treina tanto isso Ele não tinha tanta noção De onde jogar Aí acabou sobrando uma monte de coisa Tá Talvez ele deveria ter levado menos balões mais certos Para limpeza E iniciado o drop um pouco mais cedo Tá E Vamos ver Teve Vamos ver algum Algum outro ataque que teve Deixa eu ver aqui Ó O Bololo deu Deu dois PTs Tá Inclusive eu estava extremamente feliz no chat Que fechou Duas bases Sem deixar que saia mais PT Ó Saiu mais um PT Tá 35 PTs O pessoal não para de dar PT aqui É Inclusive teve um outro ataque Agora nós Eu já Trabalhei de uma forma O pessoal já sabe como é que fecha É Alguns tipos de base Configuração de castelo exposto Tá Então eu já estou evoluindo dessa forma Agora eu vou trabalhar um pouco mais Castelo centralizado Tá Vou mostrar um ataque De um player aqui Foi do Do Sanka Sanka Aqui Sanka VGM Tá Ele atacou essa base Esse é um layout que eu gostei Esse é um layout bom Tá Configuração de castelo protegido Tá Esse aqui você precisa fazer entrada Nesse tipo de base Tá Você não consegue fazer um drop full alum Talvez você até consiga soltando balão no morteiro E acelerando Tá Mas não é tão efetivo O cara poderia ser que tivesse Tesla Aqui Tá Então acaba não funcionando tão bem Então geralmente tem que fazer entrada Tá E Particularmente como você faz entrada Nesse tipo de base Você tem uma configuração de rainha de um lado E todas as áreas do outro Tá Geralmente Eu acho mais fácil Você entrar pelo lado oposto da rainha Principalmente quando o rei está aqui nessa posição Supor que o rei está aqui na torre arqueira Toda essa região aqui está desprotegida Porque não tem herói nessa região Tá Então Eu particularmente nessa base Eu faria uma entrada com golem nessa posição Eu pego Essa região Percebo que o castelo está mais próximo das aéreas Tá Então qualquer entrada pela rainha É prejudicial Até porque tem muita vida aqui E qualquer entrada por aqui O castelo tende a demorar pra sair Vai sair muito no meio da base Então é muito melhor você entrar por aqui Você entra nessa região talvez com golem Você pode até utilizar bowler dependendo da configuração Mas eu particularmente prefiro só um golem Tá Talvez vamos supor que você tem casal de lava extremamente baixo Tem um casal 10 Aí pode ser que bowler seja efetivo Mas particularmente esse cara tem casal 30 Então é só o casal Quebra um nessa posição Pega essas duas aéreas Dispersor e castelo nessa posição Aí você faz um drop nessa direção Rodando pra cá Pega a rainha com feita esqueleto Tá Extremamente efetivo Eu atacaria dessa forma Ele fez uma certa variação Eu acho que ele complicou demais Tá Porque ele fez dois golems e bowler Ele talvez tentou invadir o centro da base Mas Quando você vai fazer esse tipo de estratégia Com um monte de golem e bowler Você entra No meio da base Nessa direção Entendeu Você entra pelo morteiro Joga um pulo aqui E outro pulo aqui no meião Você pode fazer uma configuração 3 golem Tá Já vi alguns ataques desse tipo Mas ele tentou entrar pela lateral É muito complicado Você tem uma chance enorme das tropas abrirem Então eu percebo A entrada dele foi boa Foi uma entrada muito bem executada Só que faltou um certo Por exemplo Soltou a rainha sozinho Soltou o golem Tá vendo Criou um funilamento bom Com um servo Utilizando uma água Soltou talvez um quebrador teste Nessa posição Quebrou Então o que foi que aconteceu Aqui Eu acredito que a ideia dele Era quebrar no canhão Só que ele acabou errando os quebradores Por quê? Porque ele Demorou demais pra soltar A rainha já levou o canhão Consequentemente Quando a rainha levou o canhão A construção mais próxima É a defesa aérea Ele acabou abrindo Essa posição Ao invés de ter aberto Aqui Isso aqui acabou Com a entrada dele Então eu não posso Eu não vou chegar E quicar um cara desse Sobre o que ele deu feio Isso aqui é um erro normal Isso aqui acontece O cara não prestou muita atenção A rainha levou o canhão E o quebrador desgovernou Mas a estratégia foi errada Ele não deveria ter feito Dois golos nessa base Ele deveria ter simplificado Um pouco mais Se ele vai com o golem Só ali da APT Mesmo errando os quebradores Entenderam? Aqui vai Quando você quer Os baules abriu Mas percebeu que é um player Que tem uma boa noção de entrada Soltou a rainha antes Pra poupar uma certa vida Do golem Soltou os quebradores Uma posição interessante Criou um afunilamento legal Com o servo Esse aqui São algumas coisas Que precisam ser Trabalhadas Com certos ajustes Só percebeu que saiu um lava Quem doou nos castelos Fui eu E eu gosto De trolar os caras Eu sabia que o cara Ia fazer uma entrada Nessa base Porque isso é uma configuração De castelo protegido O cara é obrigado A fazer uma entrada Quando eu sei O cara fazer uma entrada Com uma rainha level alto Por exemplo Uma rainha level 30 Aí eu botei um lava Pra encher o saco dele Esse aqui atrapalhou mais ainda A entrada dele já não estava boa Ainda saiu um lava E acabou completamente aqui E aí Acabou completamente Com a chance dele De dar PT nessa base Ele até levou um veneno Infelizmente Acabei Trollando ele Mas Foi Um ataque bom Eu não Vou querer Criticar Eventualmente Esse tipo de coisa Acaba Acontecendo Então Eu vou Acredito que eu vou Finalizar por aqui Não tem muito mais A acrescentar Então eu espero que vocês Tenham gostado Desse conteúdo Então vamos começar A fazer o básico Vamos parar de inventar Vamos parar de fazer Ataque muito Ataque muito de frescura Tem que fazer O que tem que ser feito Então Eu vou Finalizar esse vídeo agora Eu vou Dormir também Porque eu estou cansado Pra cacete Então eu só espero que vocês tenham gostado Desse conteúdo E abraço E abraço aí galera E aí